O Nelson Torres, que é o presidente da PAI, e o Cristóvão Canella, que é o presidente do Lar dos Idosos de Três Lagoas. A quem eu cumprimento vocês dois. Muito obrigada pela presença, né, por ter aceito o nosso convite pra gente falar de um evento tão importante. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana. Nós que agradecemos a oportunidade de divulgar esse evento que trata de atendimento à PAI e ao Lar dos Idosos, que são duas casas de amor. Qual é essa edição já? Quantos anos realizando esse leilão? É a vigésima nona. Vigésima nona, já quase 30 anos de leilão. De parceria, de parceria. Sempre realizando em conjunto. É, exatamente. A PAI e Lar dos Idosos. Isso. Bom, e como que vai ser esse evento? Vai ser em domingo? Aonde que vai ser? Como que vai ser? É, domingo, dia 18, lá no recinto da Leiloado, na BR-262, virando lá, indo para o sentido Campo Grande, a partir das 11 horas. O almoço será servido um churrasco completo, servir à vontade, por 80 reais. E nós ainda temos convites aí, apesar de que a nossa... nós temos uma limitação, né? Então, quem tiver vontade de ir lá, participar do almoço, aproveitar e já ver alguma coisinha no leilão, aproveitar para comprar antes. Porque tem muita gente que procura no dia e a gente acaba não conseguindo atender. Até para se organizar, para saber a capacidade, né? É importante que as pessoas compram com antecedência, né? É que nós temos um limite por causa do local, né? Exatamente. Bom, então quem quiser ainda adquirir, dá tempo, custa 80 reais. E o que vai ter lá? Churrasco, o que mais? Churrasco, arroz, carne, molho, vai ter quibe, vai ter umas coisas que vai ser vendida à parte. Mas o almoço é um churrasco completo, como se você fosse numa churrascaria, você vai comer aquela carne bem quentinha. Vai ter bebida. Vai ter bebida, vai ter doce, vai ter sorvete certo, se tiver calor. Mas vai ser um ambiente super favorável para o evento. É uma maravilha. E o leilão em si? Quais são os objetos que estarão em leilão lá? Geralmente a gente trabalha com gado, né? De qualquer tipo de gado. A gente trabalha com utilidades também, né? Tem muita gente que doa, por exemplo, porteira, doa uma bicicleta, doa um violão, doa uma televisão, uma santa, por exemplo. Então, é coisa assim que é de utilidade mesmo. E é tudo coisa, tudo nova, né? Assim, algumas bem, assim, tudo bonito, tudo bem arrumado. Porque o comércio doa também, né? Então, chega lá, tem um conjunto de roupa, né? Tem um relógio, tem uma joia, tem alguma coisa assim. Então, é tudo utilidade. E quem quiser doar ainda, sua prenda, ainda consegue? Consegue. Eu vou até te passar dois telefones, que é o telefone lá da APAI. É o 35212789 e o 35214329. Nesse telefone, consegue qualquer tipo de informação e a gente busca a prenda. E a gente pede para as pessoas que puderem fazer essa doação, que façam, né? Porque a gente está precisando de prenda. Porque esse leilão, o resultado dele reflete para a gente durante o ano inteiro. Nós parcelamos em 12 vezes e essas 12 vezes que a gente faz o pagamento é o que a gente passa o ano. Então, as pessoas, quando vai comprar o seu produto ali, na verdade, vai oferecer a sua oferta, ela tem a opção de parcelar? Tem, até 12 vezes. Que maravilha, gente. Se você pode, né? Se você tem condições, independente da prenda, se você é pecuarista, se você é empresário, comerciante, Se você tem algo que acredita que vai chamar a atenção, que as pessoas vão adquirir, faça a sua doação. É muito importante. Nós estamos falando aqui de duas entidades. Uma que cuida de crianças com várias deficiências e outra que cuida de idosos. Eu até gostaria, doutor Canella, que o senhor falasse da importância deste leilão para o lar dos idosos. Olha, Ana e população traslagoense, esse leilão representa muito para o lar dos idosos, porque, como já foi dito em outras oportunidades, nós temos uma contribuição do Poder Público Municipal em relação à remuneração. Então, todo custeio e manutenção, e não é pouco, todo custeio e manutenção do lar dos idosos, ele provém de doações, ele provém do aluguel do prédio da escola que nós temos lá e provém também do brechó mercatudo. Isso nem sempre é o suficiente. Então, o leilão vem preencher uma lacuna muito importante. Simplesmente, o leilão constitui a melhor receita que o lar dos idosos tem durante o ano. Então, nós precisamos muito desse valor. Normalmente agora, que nós estamos sendo compelidos a realizar a transformação da nossa cozinha para adaptá-la a uma instituição que cuida de idosos e é uma cozinha bonita. Já fizemos o orçamento, 130 mil reais. Nós precisamos realizar, em breve, todo esse trabalho de uma nova cozinha para o lar dos idosos. Então, o leilão vem atender uma série de obrigações e contribui também para a construção dessa cozinha que em breve nós teremos. De suma importância, esse leilão para o lar dos idosos. Hoje, quantos idosos estão no lar? São 32 idosos, 16 homens e 16 mulheres. É pouco, é pouco, nós sabemos. Mas é o que nós, do Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, conseguimos ao longo de 73 anos de vida que tem o lar dos idosos. Para atender a uma maior necessidade, é preciso construir. Nós não temos valores para investimento. Veja que nós estamos buscando recursos para construir uma cozinha. E nós sabemos que vai ser realizado, sim, porque a generosidade do povo é grande e eles vão comparecer. Então, uma forma de nos auxiliar nessa questão da cozinha é comparecendo ao leilão da fraternidade. No próximo domingo, R$ 80,00 o ingresso e você vai almoçar e contribuir para duas instituições que prestam relevantes serviços à nossa cidade. Hoje, qual que é o custo para manter o lar dos idosos? De três mil a três e quinhentos por idoso. Pela qualidade de vida, seis refeições por dia, atendimento médico. E veja, quando eu falo atendimento médico, eu quero dizer que quando preciso de uma especialidade dentro do lar dos idosos, nós pagamos a consulta particular. Ou tem um ou outro médico que nos ajuda fazendo uma cortesia. Porque não dá para esperar. O idoso não pode esperar e não vai esperar. Então, nós buscamos o atendimento particular e damos encaminhamento. Claro, atrás do atendimento, no primeiro momento, vem os exames posteriores. E nós procuramos até hoje. Nós estamos suportando, vamos dizer, do ponto de vista financeiro, essas obrigações. Então, são trinta e dois idosos com qualidade de vida, seis refeições por dia, um atendimento de primeira. Quem puder visitar, às quintas e domingos, a partir das quinze horas, faça uma visita. Você vai encontrar um ambiente muito bom, saudável. E você vai falar uma visita a um idoso, vai sair de lá com uma energia muito positiva, muito agradável. Porque, como disse o Mestre Jesus, quando fizeres a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, nós podemos, sim, fazer a visita. Vamos realizar essa visita. E manter um contato ali, uma prosa de trinta minutos com o idoso. Porque isso fará muito bem a ele e a você, sobretudo. Maravilha, com certeza. O Nelson, e a pai de Três Lagoas? Hoje tem quantos crianças, enfim, quantos jovens, quantos alunos tem essa entidade? Eu acho que as nossas crianças são, se não me engano, de quatro meses a cinquenta, sessenta anos. Então, você vê que é um público... Todas as faixas etárias, né? Todas as faixas etárias. Hoje nós temos aproximadamente duzentos e cinquenta, duzentos e sessenta assistidos lá na APAI. É atendimento da escola, atendimento assistencial também, né? Porque a gente também faz essa parte assistencial. Nós temos uma equipe multidisciplinar que tem psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Então, é uma equipe que atende praticamente toda a família, não só o aluno. Qual que hoje é o custo para manter essa instituição, a PAI, em Três Lagoas? Então, a gente sempre chega no final do ano, quando você vai fechar a conta, você vê que o custo, assim, o déficit mensal chega quase a cem mil reais. Mas a gente fica... Claro, né? A gente fala em déficit porque já não é uma verba que já tem a disposição. Você tem que ficar correndo atrás. Então, praticamente todo mês a gente tem que arrumar entre noventa e cem mil reais nessas promoções. Então, chega no final do ano, ficou lá um milhão, um milhão e duzentos que você teve que correr atrás. Hoje a PAI, ela é mantida por meio de ajudas, recursos dos governos? É porque nós somos uma escola, então a gente recebe dinheiro do Fundeb, né? A gente tem o dinheiro da merenda, apesar de que a merenda hoje a gente recebe vinte e poucos mil reais por ano e a gente gasta dezoito por mês. Então, você vê, aí olha o tamanho da diferença. A conta não fecha, né? É, não fecha. Então, e a gente agora tá recebendo da Prefeitura uma ajuda no transporte, que nós também fazemos no transporte. Então, a Prefeitura, há uns meses atrás, através de solicitação nossa, a gente conseguiu um convênio com a Prefeitura. A Prefeitura hoje mantém a nossa frota funcionando com atendimento, assim, de combustível, assistência com nossos veículos. Nós temos dois ônibus, da PAI mesmo, e a gente faz o transporte dos alunos. São muitas crianças, gente. Mais de duzentas crianças aí, e dispensa a gente falar da importância da PAI, né, Nelson? Só quem frequenta ali, quem vai ali, já viu, sabe da importância dessa instituição pra esses alunos, né? Eu acho que seria bom até fazer uma visita, porque, assim, cada um tem uma especificidade. Lá não é assim, você pega dez alunos, todos têm o mesmo genão, não. Cada um tem o seu jeito e cada um tem que se tratar de uma maneira. Então, lá, não é pegar uma equipe profissional e fazer um tipo de exercício só, não. É pegar uma equipe profissional que tem um coração grande e cada um vai atender um do seu jeito. Nós atendemos duzentos e cinquenta alunos, cada um de uma maneira. Então, a disposição nossa ali tem que ser grande, a vontade nossa tem que ser grande. Então, a gente tem essa nossa diretoria que fica um pouco, assim, afastada dos trabalhos, porque a gente não consegue deixar aquilo ali sem assistência. A gente tem que correr atrás. E é vinte e quatro horas correndo atrás de assistência, de condição, de recurso, alguma coisa. Sempre. Estamos sempre correndo atrás. Nós temos bastante parceiros nossos na cidade que nos ajudam sempre que a gente pede. A Pai, graças a Deus, encontra bastante porta aberta. Mas, no quesito custeio, que é o água, a luz, telefone, essas coisas, a gente é bem necessitado. E esse leilão, como o Cristóvão falou, é a nossa maior renda anual. Então, nossas duas entidades, praticamente, dependemos aí setenta por cento desse leilão. Vocês dividem o valor arrecadado? Exatamente. Trabalhamos juntos. Tudo que arrecada, a gente divide. Qual que tem sido a média de arrecadação do leilão da fraternidade? Então, a gente tem, os últimos leilões, tem sido, mais ou menos, uma média de trezentos, quatrocentos mil. Pra repartir entre os dois, né? Então, dá uma média de cento e cinquenta, duzentos mil, né? Mas, e não é muito, né? Não, não. Você vê que dá uma média de dez mil, né? Dez mil e pouco por mês. Então, é uma coisa, assim, que ajuda. É a nossa... É uma garantia pra gente, da gente já reforçar a nossa precisão. Mas, é uma coisa, assim, que a gente... Por isso que a gente pediu a oportunidade pra você. A gente agradece, né? Todo o grupo RCN. A você, principalmente, que é a nossa... Vixe, você é a nossa protetora, a nossa parceira. Estou sempre à disposição, né? A gente espera que esse leilão supere as nossas expectativas. Porque tá ficando muito difícil. Muito difícil. Porque nós temos... É igual o Cristóvão falou, nossos prédios são antigos. Faz muitos anos que a gente tá dentro deles. Toda vez que tá precisando de uma reforma, precisando de uma coisa. Eu juro que o Cristóvão tá precisando de fazer uma cozinha. Eu tô precisando de reformar os banheiros da escola. Então, você vê. É tudo dinheiro que a gente não tem. Fora a manutenção diária, né? Fora os custos diários, né? Então, esse leilão é a nossa esperança. A gente espera que esse leilão supere as expectativas. Que tenha bastante doadores. Bastante pessoas pra lá fazer... Arrematar as prendas. Então, até... Vou falar de novo o telefone. Pra alguém que estiver importante, querendo fazer alguma doação. É o 3521-2789. E o 3521-4329. Era da APAI. A gente busca, a gente faz o que for preciso. Essas prendas. Mas a gente tá pedindo uma ajuda forte. Ô, Nelson, hoje vocês têm o prédio da APAI. Que funciona aqui na Rua Generoso Sequeira. Que é a escola. E tem a APAI Rural também. Fala pra gente como que funciona, assim, o trabalho no dia a dia. É duas unidades escolar. Antigamente era só aqui e lá a gente usava pra outras atividades. Agora não. Agora nós temos duas unidades escolar. Aqui a gente mantém os menores. E lá a gente mantém os mais idosos um pouco. Porque são atividades um pouco diferentes. Por causa da clientela, né? Mas a gente tem procurado manter, assim, cada dia melhor esses espaços. O nosso espaço aqui é bem pequeno. Apesar de que tá aqui no centro, é bem pequeno. Lá no NUC é um espaço grande. Mas agora a gente tá tentando ver se melhora. Constrói mais alguma sala, alguma coisa. Nós montamos já academia lá. Já temos academia lá. Já temos academia aqui. Então a gente tem precisão de muita coisa nesses dois espaços. e isso tudo tem que fazer projeto, tem que fazer um monte de coisa. E não podemos usar o dinheiro do leilão. O dinheiro do leilão é custeio. O dinheiro do leilão é pra manutenção, entendeu? Então esses aí são os projetos mais demorados. Pois é. Vocês até tentaram, né, Nelson? Nós falamos bastante da possibilidade de se utilizar esse prédio do antigo SESI, né? Pra escola da APAE, infelizmente, né? Não obteve retorno. Não conseguiu, né? Você viu a dificuldade, né? Então é assim, é uma coisa assim que... A gente vê uma possibilidade, mas nunca chega num resultado. Então a APAE já vem lutando há muito tempo, né? Assim, por melhorias dessas coisas. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Graças a Deus a gente conseguiu abrir muitas portas. É. A sociedade treslagoense é muito parceira. É muito bacana quando precisa, né? A sociedade tá sempre disposta a ajudar, a colaborar. Eu sempre falo que muitas vezes o que o poder público não faz, a sociedade está aí pra fazer, pra ajudar. E muito trabalho que é realizado, tanto pelo Lar dos Idosos, pela APAE, muitas vezes essas entidades acabam fazendo a obrigação do poder público, né? Essa é a grande verdade. Por isso que a gente tem que ajudar sempre essas entidades, essas instituições tão importantes. E que tem nome, enfim, APAE, Lar dos Idosos, enfim. Pensa a gente falar da importância dessas duas instituições. E a APAE há muitos anos também, né, Nelson? Você está tentando construir uma sede própria. Lá no Jardim Morumbi tá aquele prédio parado há anos. Até hoje, vocês não conseguiram apoio de ninguém pra poder concluir aquela obra, enfim. É, aquilo ali foi assim, um projeto com o poder público junto. O poder público nos deu a possibilidade de fazer alguma coisa, né? Assim, aí começou a fazer, foi tudo bem. Onde tá lá, tá bem feito, tá bem estruturado, não tem problema de destruir nem nada, de desgastar nem nada. Tá bem protegido. Só que agora é a parte final, a parte do acabamento, a parte dessas coisas. Então aí teria que ter um dinheiro do poder público pra gente finalizar a obra. E até agora ninguém se prontificou a ajudar. A gente tem que correr atrás, mas eu não sei se é porque a gente tem tanta coisa pra correr atrás no dia a dia que a gente não teve ainda assim um tempo só pra isso. Porque isso aí, eu acho que vai ter que ser uma coisa só pra aquilo. Porque aí vai, acho que vamos ter que ir pra Brasília, vamos ter que fazer um monte de coisa pra ver se a gente consegue voltar, né, a falar naquele prédio. Porque é um prédio que hoje praticamente caberia toda a nossa pai lá dentro. Hoje a gente poderia estar com o CER lá dentro, poderia estar com a escola lá dentro, né? Pois é, quando você fala do CER, é o centro de reabilitação que funciona na Avenida Filinto Miller. A gente já fez reportagem ali, é um centro tão importante pra quem precisa da sua reabilitação, pra quem tem que fazer fisioterapia e tantos outros tratamentos. Gente, um local apertado, são muitas pessoas, gente, mas são muitas pessoas que dependem daquilo ali pra voltar a andar, pra poder falar, pra poder se movimentar. E a gente vê, não entra na minha cabeça certas coisas assim. Eu não tô conseguindo um prédio pra gente sair dali, porque o nosso contrato tá vencendo e o proprietário acho que colocou a venda. E a gente não consegue um espaço. Vocês não conseguiram espaço, sendo que tem um monte de gente que depende daquilo. É, lá é assim, né? Não depende só de Três Lagoas, depende das cidades vizinhas. E é tudo pelo SUS, a pessoa entra lá, não gasta um centavo. Chega lá, tratamento de primeiro mundo e não gasta um centavo. E a gente não tá conseguindo um espaço pra mudar de lá, porque entre as lagoas só tem barracão, barracão, barracão. E a hora que você pega um barracão, como é que eu vou fazer sala? Onde que eu vou arrumar o dinheiro pra fazer as salas? Porque lá tem que ter sala. Nossas verbas não vêm pra isso, nossa verba só vem pra custeio. E aí a gente fica nesse dilema. E qual que é o prazo que vocês têm pra sair de lá? Esse mês. Esse mês? Nosso contrato já tá esse mês vencido. Já tá vencendo esse mês. Aí a gente não sabe, assim, que rumo vai fazer ainda, que rumo vai tomar ainda, né? Porque não é falta de procurar, eu tenho procurado, tenho ajeitado. Só que, por exemplo, eu encontro um salão, tá? Um salão que cabe o que tá lá, não que vai aumentar. Porque a gente gostaria de arrumar um espaço maior pra gente já crescer. Pra um ser três, pra um ser quatro, que aí seria quatro especialidades. Para Três Lagoas já há essa necessidade. Três Lagoas já precisa disso. Sim. Desse tipo de reabilitação. Só que aí tem que colocar parede, tem que colocar isso, colocar aquilo. E de onde eu vou tirar essa verba? Meu Deus. Essa verba não consegue. Mas ele funciona por meio de parceria com o município também, não funciona? A Secretaria de Saúde? É, a Secretaria de Saúde, atualmente, ela tá nos ajudando, assim... Porque deveria, assim, ser uma ajuda da federação, do estado e do município. O ano passado, a Secretaria de Saúde já nos arrumou uma verba. Nós estamos agora tentando negociar essa verba um pouco mais, por causa exatamente dessas despesas que a gente tem, né? A Secretaria de Saúde, a Prefeitura, tem nos recebido muito bem. A gente tem conseguido melhorar nosso entrosamento, tem conseguido melhorar nosso trabalho. Então, eu tô vendo bastante progresso nessa parte. Só que é tudo um pouco demorado, né? Porque você sabe, tem que fazer um convênio, você tem que fazer um plano de trabalho. E aí demora até isso, começar a andar, essas coisas. Então, o tempo vai passando e eu vou ficando cada dia. Hoje, lá no SER, vocês atendem quantos pacientes? Nós temos, média, 400 procedimentos mensais, 200 intelectuais e 200 físicos. São muitas pessoas que dependem dali, gente. E, assim, não tem um local pra... E fica aí pro Poder Público ajudar a Secretaria de Saúde, gente. Quantas pessoas dependem daquele centro de reabilitação? Tem o prédio aí que a gente falou do SESI, né? Poderia muito bem comportar esse ser. Infelizmente, a Fiemes também não repassou. E precisa correr contra o tempo, arrumar um local pra que essas pessoas não fiquem desassistidas. É preciso ajudar a paz, gente. Tem que ajudar essas instituições. A gente vai continuar acompanhando essa situação aí do SER, viu, Nelson? No que depender da gente também, pra gente divulgar, enfim, cobrar as nossas autoridades. Porque a gente sabe da importância desse centro de reabilitação, viu? É, e assim, a gente vê que o nosso trabalho é um trabalho já notado como bom trabalho. Não é um trabalho médio, é um trabalho ótimo. Sabe, assim, nós temos lá uma... Toda vez que a gente vê alguém falando sobre o nosso trabalho, é bem... É uma fala boa. Extrema importância pras pessoas. Quem já foi lá, a gente já fez reportagem, já mostrou. As pessoas na cadeira de rodas, as pessoas com tantas dificuldades. Meu Deus do céu, sem funcionar aquilo ali, não dá nem pra se pensar pra algumas pessoas. Ana, eu vou passar isso aqui pra você, pra você dar outra lida sobre o leilão. Porque eu e o Cristóvão viemos aqui hoje pra pedir seu corpo, nosso leilão, prendas, né, Cristóvão? Essas entidades... Bastante pessoas lá. Essas entidades precisam muito da ajuda de todos. Então, quem puder ajudar, colaborar com a PAI, com o Lar dos Idosos, venha o 29º Leilão da Fraternidade, será neste domingo. R$ 80,00, ainda tem convites à venda. Se você quiser adquirir, se você quiser fazer alguma doação, vocês vão lá, busca, né, doutor Canella? Lembrando que o trabalho de vocês é todo voluntário, né? Sim, é um trabalho voluntário. E eu me lembrei aqui, você me permite dizer, que nós agasalhamos ali os idosos, e é uma casa de convivência, não é uma casa de saúde. Entretanto, a gente gasta de 35 a 40 mil reais, também, Nelson, por mês, só de medicamentos. Mas como esses medicamentos prescritos por médicos, são os medicamentos que tratam das comorbidades dos idosos. Todo idoso tem comorbidade, e isso, por mês, também retira uma parcela interessante daquilo que nós precisamos por custeio. De 35 a 40 mil reais por mês, só de medicamentos no Lar dos Idosos. Então, nós precisamos muito do auxílio do Poder Público, né? Que venham, que nós tenhamos fraldas, pelo menos as fraldas. Nós gastamos 250 fraldas por dia, 230 a 250 fraldas, dependendo do estado do idoso, né? Por dia. E isso consome um valor substancial. Então, por isso que precisamos do apoio da sociedade, e ela não nos tem faltado, como as instituições, como as emissoras de rádio, como vocês nos auxiliam bastante. E nós precisamos de continuar com esse auxílio, né? Agora, com o nosso leilão, no próximo domingo, que você cumpre o convite, que você participe do almoço. Estará auxiliando a pai e o Lar dos Idosos a suprir todas essas necessidades que eu e o Nelson estamos passando aqui, que é pura realidade. E quando puder, nos visite também, para conhecer tudo aquilo que nós estamos falando. Vai se sentir bem, repito, quando você fizer uma visita a um idoso, né? Vai se sentir muito bem, vai sair de lá energizado, e com aquela certeza de que fez o seu papel social, né? Atendendo idosos no momento em que você estiver de folga, que você conseguir. Você consegue, meia hora por semana, consegue sim. Com certeza, eu sempre falo, você que reclama tanto da vida, dá uma passadinha na pai, no Lar dos Idosos, você com certeza vai parar de reclamar rapidinho. Então, quem quiser colaborar, ajudar, gente, telefone, ó, 3521-2789, 3521-4329. Leilão da Fraternidade, neste domingo, quer participar de um evento agradável, comer um bom churrasco, momento de lazer, e ao mesmo tempo estar ajudando duas instituições tão importantes, a pai e Lar dos Idosos, é só você adquirir esse convite ou fazer a sua doação, tá bom, gente? Quero agradecer ao Nelson, agradecer ao doutor Canella, muito obrigada, e fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, então, primeiramente, quero agradecer a você e ao Grupo RCN, pelo esse apoio, e enfatizar a necessidade, realmente, da presença da população nesse leilão. Estamos contando com a população, estamos contando também com o poder público, para nos fazer presente lá, na leiloada, domingo, a partir das 11 horas. Estaremos lá para recebê-los e tratá-los o melhor possível, e a gente agradece. Obrigada, obrigada, viu, doutor? Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Grupo RCN, a você que nos ouve, né, e que vai comparecer no próximo domingo lá, para o nosso leilão da fraternidade. É assim que nós realizamos as tarefas, é assim que nós participamos da sociedade. Nós não podemos ficar alheios àquilo que acontece à nossa volta, né, passar com indiferença pela criança ou pelo idoso. É preciso que nós saibamos observar com atenção para atender àqueles princípios. Todos nós somos cristãos, atender àqueles princípios que nos foram ensinados, né, desde criança. Então vamos atender a esse chamado e colaborar, né, que as coisas vão melhorar. Eu não tenho dúvida que para você também melhora. Observe com atenção. Consulte o seu coração. Maravilha. Obrigada, doutor Canelo. Obrigada ao Nelson falando do 29º Leilão da Fraternidade, que acontece neste domingo aqui em Três Lagoas.